A casa é sua, cesta é o bicho. Pois é, uma pesquisa divulgada pelo Radar Pet 2020, tá revelando aí que mais de 37 milhões, olha assim, dos lares brasileiros, contam aí com a presença de pelo menos um pet, tá lá, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que coisa hein, Dati? Pois é, estamos na vice-liderança. Mano, estamos bem, hein? O estudo mostrou ainda, Totó, que são um total de 54 milhões de cachorros e quase 30 milhões de gatos, olha você aí na estatística, compondo os lares das famílias brasileiras, totalizando cerca de 84 milhões de animais de estimação dentro de casa. A gente só perde para os Estados Unidos, que estão aí liderando com 135 milhões. Caramba! Está bem distante da gente nessa. Bem mesmo, e esse levantamento também cita aí uma tendência à adoção dos animais, principalmente de gatos abandonados, olha só. Mais uma vez o Totó entrando nas estatísticas. Pois é, Totó, mas por que que tanta gente quer ter um bichinho em casa, inclusive a gente, né? É isso. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a médica veterinária Cláudia Boraski. Agora eu acertei, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, eu começo perguntando, ter um PET em casa pode me trazer benefícios, mas quais são eles? O PET em casa traz muitos benefícios e ele traz benefícios para todos os integrantes da família, sejam os adultos, as pessoas idosas e as crianças, tá? Ô Tati, posiciona o microfone mais para a doutora, isso aí, para a gente ficar aí, melhor. Beleza. Ele traz bastante benefícios, então a gente pode começar falando com o benefício em relação às crianças. Se você tem um PET desde pequeno que interage com esse bebê, essa criança desde pequenininha, nós vamos estar falando de uma criança que vai crescer com responsabilidade, porque geralmente a gente passa, alimenta o cachorrinho, faz carinho, dá banho, né? Então ela aprende, ela cresce aprendendo que tem um ser vivo que depende dela e isso gera a empatia e solidariedade nessa criança. E ela não vai usar isso só com os animais, ela vai passar a usar isso com as pessoas. Então cria um cidadão melhor para o mundo. Sim, claro. Além de que algumas crianças que têm isolamento, são mais introvertidas, quando tem um animalzinho, ela sai para passear, recebe afeto desse animal, então ela gera nela um sistema de recompensa com formação, né? Mais liberação de endorfina e serotonina que deixa mais feliz. E quando ela está com esse animal, você vai passear, acaba outra pessoa com o animal, daí pergunta, troca o nome, então ela ajuda na socialização, tá? E no caso das alergias em específico, quando você cria desde pequeno o animal junto com a criança, essa criança é exposta a mais alergenos e patógenos, então ela tem um sistema imunológico melhor, formado de forma melhor, e também em pesquisas já foi comprovado que tem uma alta das imunoglobulinas A, que são responsáveis pela defesa de mucosas, então ajuda muito quem tem asma. Olha só, porque se fala o contrário, não traz o bicho aqui porque a criança tem asma. Se for assim, se for uma pessoa que já tem a patologia instalada e ela não tem o bicho, teu bicho não vai reverter a patologia. Mas se ela crescer junto... Exatamente, que nem na minha casa sempre teve bicho, a minha filha nasceu no meio do bicho, com certeza ela vai ter um desenvolvimento melhor da imunidade, da imunoglobulina A, e porventura, se ela tiver essa alergia, vai ser menos exacerbada do que aquela criança que não tem contato com o animal. Ah, que legal. Na casa dos meus pais, a gente cresceu com isso, a gente sempre teve pet, cães, pato, tartaruga, peixe... Morou em sítio, doutor? Não, e a gente morava em Londrina, uma cidade extremamente urbana, mas a gente conseguia distribuir o quintal aí para todos eles, e era muito legal, muito bom. E com certeza a gente ganhou muita imunidade com isso, né? Sim. Há uma outra coisa que, logo que a gente estava conversando sobre essa pauta, é sobre quem mora sozinho e tem um pet. Isso ajuda? Muito, muito. De duas formas, duas ou três até mais. Se forem pessoas doentes, por exemplo, diabético, uma pessoa que tem epilepsia, que tem câncer, o faro do animal, já tem vários estudos que comprovam que ele consegue sentir e antever uma hipoglicemia, uma hiperglicemia, em termos oncológicos, tem algum que consegue sentir, né? Eu já li alguma coisa em relação a isso. Crianças com... pessoas com epilepsia, ele consegue antever o ataque epilético, e crianças com autismo, consegue confortar na hora da crise do autista. Que coisa maravilhosa. Se você mora sozinho, além dele fazer a relação de afeto, carinho, que vai estimular o sistema límbico, que realmente é atrelado às emoções, então você vai conseguir ser uma pessoa mais feliz, mais satisfeita, porque o sistema límbico libera a ocitocina, que faz essa transformação mental de felicidade. Eles conversam com a gente, é? Eu acredito que sim, embora tenha algumas pesquisas que mostram que se você coloca na tomografia e mostra algumas imagens e as mesmas partes cerebrais que atingem a gente, atingem ele, Então, eu acredito que ele tem, sim, o entendimento e que ele conversa da maneira dele, latindo, com carinho, ele lambe a mão da gente, mas conversa, sim. Doutora, quando você acaba de citar sobre os benefícios do cão, principalmente, né? Com pessoas autistas, diabéticos, de que forma que esse cachorro, ele é treinado para conseguir antever essas consequências, ou isso é natural do convívio do bicho com o dono? Não, no caso de hipoglicemia, hiperglicemia e oncologia, são animais treinados, confaro. No caso do autista e da epilepsia, é simplesmente pelo contato. Ele consegue entender o comportamento da pessoa e ele vai lá e ajuda. Por isso que pessoas, quando estão tristes, chorando, o animalzinho sempre está por perto. Sempre senta do seu lado e fica quietinho. Ele não te julga, ele não fala, eu avisei. Não, ele vai lá, senta do seu lado, encosta a cabecinha e você passa a mão nele, abraça, aquilo dá satisfação e traz uma melhora no humor para a gente. Muito jóia. Tem aqui nesses dados que a gente estava falando aqui, ainda nessa coisa de tratamento dos enfermos, o estudo mostra que constatou que a maioria dos lares trata os animais da mesma maneira do que os outros membros da família. O que se deve a isso? Hoje em dia a gente tem a falar da família multiespécie, que ela é formada por humanos e animais e entre eles existe o afeto. Se você for pensar na formação de família que tinha antigamente hoje em dia, nós tínhamos famílias grandes, onde o pai não ficava em casa e vários filhos. E como que é a formação da família hoje em dia? São casais novos, que demoram para ter filho, então ele tem um cachorro, eles tratam como filho. Uma pessoa que mora sozinha, que tem um cachorro, trata como filho. As famílias são menores, geralmente de filhos únicos, então tem um animal que é o irmão, que é o outro filho, que tem dois filhos. As famílias diminuíram. E quem passou a fazer parte da família foi o animal. Mas esse negócio de humanizar o animal, a gente também tem que ter um pouquinho de senso, porque a gente não pode humanizar de uma maneira exacerbada, porque ele vai perder as características animais e a gente gera problemas psicológicos no animal também. Para o animal. Para o animal. Então assim, quais são esses cuidados? Até onde, né, esse limite? Tem pessoas que não deixam eles terem acesso a grama, pisar, porque vai pisar, bota a botinha. Meu Deus. Então assim, são coisas bem exacerbadas, entendeu? Põe um capacete. Mais ou menos, não deixa ficar sozinho em casa, porque coitado vai ficar sozinho. Não é assim, você pode ter um animal. Claro, você não vai trabalhar 18 horas por dia e ter um animal. Quem trabalha 18 horas por dia não tem que ter um animal. Não, não dá. Mas assim, se você trabalha 4 horas, 8 horas, você volta para o almoço, essas coisas, você pode. Certo. Hoje em dia tem as creches e hotéis, inclusive aqui em Três Lagos nós temos um muito bom, né? Então pessoas que trabalham bastante, faz o quê? Leva uma vez por semana na creche, deixa ela brincando. Vai fazer a recriação. Recriação, socialização, para não ficar sozinho. E também é muito importante para a saúde desse animal. Do animal, para a saúde do animal. Que legal. Tá vendo como as coisas evoluíram, né? Em relação a isso. Muito, muito interessante mesmo. A gente cuida do animal da mesma forma como cuida do ser humano. E ele retribui também da mesma forma, com muito amor. Inclusive a medicina veterinária, né? De 10, 15 anos para cá, ela teve uma alavanca muito grande. Então hoje em dia a gente está falando de médicos veterinários e especialistas que não se falavam. Então o médico veterinário está partindo por uma medicina. Como a medicina humana tem o clínico geral, tem os especialistas. Aqui em Três Lagos nós temos várias áreas já que tem especialistas, né? Que a gente trabalha. Que legal isso. Dá para fornecer uma saúde bem legal para ele.